Música Aí galera, a loja da van está pegando fogo Estamos aqui ao vivo direto da loja Havan aqui de Vitória da Conquista Onde um incêndio consome a loja aqui Um incêndio de grandes proporções aqui na Havan de Vitória da Conquista Um incêndio de altas proporções Onde a loja está sendo consumida pelo fogo aqui em Conquista E o blog do Sena aqui está ao vivo Ao vivo Aqui um incêndio consumindo a loja Havan Aqui em Vitória da Conquista Um incêndio de grandes proporções A loja Havan está sendo consumida pelo fogo aqui em Vitória da Conquista O blog do Sena aqui ao vivo para vocês Estamos aqui ao vivo na loja Havan Ao vivo na loja Havan aqui em Vitória da Conquista Onde um grande incêndio aqui consome a loja aqui em Vitória da Conquista Corpo de bombeiros local, polícia militar, calor enorme Jatos d'água ali sendo jogado ali na loja E o incêndio consome a loja aqui em Conquista Incêndio aí de proporções O parecido com o incêndio do Atacadão E ali ao fundo tem um posto de gasolina para a ocupação Ali é um posto de gasolina É um posto de gasolina ali E o incêndio vai consumindo a loja aqui em Conquista A loja Havan aqui em Conquista Calor enorme aqui Grande calor aqui O fogo está consumindo a loja aqui na cidade Mais um incêndio Encerrando o ano aqui no último dia Nos últimos dias do ano E a loja Havan pega fogo aqui em Conquista É uma tristeza imensa Funcionários aqui do lado de fora Acompanhando aqui a loja sendo consumida pelo fogo A Havan aqui na cidade Então está aí Desespero aqui na cidade E a loja sendo literalmente consumida pelo fogo Aqui em Vitória da Conquista Sendo destruída pelo fogo Ela já foi destruída Está sendo destruída Consumida pelo fogo Então aqui no blog do Sena ao vivo Aqui no Instagram do blog do Sena Havan destruída pelo fogo Aqui na cidade Sendo consumida Literalmente pelo fogo Choro Vários funcionários choram Onde O local aí Sendo destruído Sendo lamentável aqui Vários funcionários chorando Chorando aquilo lá de fora E ali as chamas Consumindo aí o prédio A loja da Havan aqui em Conquista Está aqui o blog do Sena ao vivo Está aqui o blog do Sena ao vivo para vocês Mostrando mais um grande incêndio Aqui na cidade Infelizmente muito calor 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 Muito calor mesmo Né Muito calor E os funcionários aqui Chorando literalmente Choram Né A hora sendo consumida Todos saíram Todos saíram Todos saíram na loja Os funcionários Saíram na loja E aqui bombeiros Vamos tentar O que ele está Da conquista Tem um posto ali do lado Posto de combustível ao lado Bombeiros correm Para conter o fogo Mas Infelizmente Parece Impossível É quase impossível Conter esse fogo Aqui Né Impossível Conter esse fogo Aqui em Conquista Impossível Conter Esse fogo Da loja Havan Aqui na cidade Um incêndio Os funcionários saíram correndo Para o lado de fora E sendo consumido Pelo fogo A loja Havan Aqui em Conquista A situação é de pânico De desespero Né Aqui na porta Da Havan Conquista Havan destruída Pelo fogo Aqui na cidade Daqui a pouco O blog do Senna Volta para vocês Daqui 5 minutinhos Só vou ler Volta aqui para vocês Mas a loja foi destruída Está sendo destruída Consumida pelo fogo Aqui em Conquista Havan Mais um grande incêndio Aqui na cidade Outro incêndio Juracir Magalhães Aqui interditada Polícia Militar Interditando o trânsito E o fogo Consumindo aí a loja O incêndio De grandes proporções Vai destruindo a loja Aqui de Vitória da Conquista Polícia Militar Bombeiros Sem transe Todo momento Chegando aqui Mais carros E carros de polícia Centenas de curiosos Né Condesp Guarda Municipal E Polícia Militar Aqui na porta Da Havan Conquista Todo momento Chega carro de bombeiro Aqui Chegando aqui Polícia Militar Bombeiros Estão tentando Controlar o trânsito Aqui da porta Do Açado E aí Mais uma tragédia Aqui em Conquista Felizmente Mais uma loja E a todo momento Chegando bombeiros Estamos aqui com o repórter Ricardo Gordo Aqui ao vivo Ele vai falar A situação de momento Aqui na Havan Ricardo Gordo Como é que está A situação aqui Da Havan Ao vivo O blog do Senna Aqui em Instagram Infelizmente Quando ia completar Um ano Do incêndio Da Atacadão No próximo dia 22 de janeiro Mais um incêndio De grandes proporções Praticamente Acabou toda a loja Da Havan Praticamente não Acabou toda a loja Da Havan Aqui em Vitória Da Conquista Algum sinal de ferido Alguma notícia Alguma coisa As primeiras informações Que nós recebemos Graças a Deus Que não há ferido O que mais importa Nesse momento É isso É vidas humanas Funcionários aqui Desesperados E aí Agora vem a questão Do emprego Primeiro Vidas humanas Não tem feridos Preocupar agora Com a questão Dos empregos Que mexem Com a economia Da cidade Grande incêndio Da cidade Atacadão No horizonte E agora aqui Nós ficamos 25 anos Sem um incêndio De conquista E mesmo de um ano Dois incêndios De grandes proporções Aqui na cidade Sinal de alerta Sinal de alerta Bombeiros trabalhando É triste Bombeiros aqui Trabalhando Bombeiros aqui Trabalhando Muito choro Aqui na porta Da avó Choro né Pessoal chorando Funcionários desesperados Tá aqui que a gente Tem a dimensão Do que é esse Centro né O posto de gasolina Parece que não Está sendo atingido Muitas pessoas Preocupadas Mas está isolado Tá isolado Tá isolado né Tá isolado E aí Como é que está Como é que você está Rapaz Rapaz A loja praticamente Retorcida Pelo fogo A loja destruída Pelo fogo Aqui em Vitória Da conquista A avó Caminhões Pipa Ali Bombeiros Olha lá Bombeiros lá no fundo Aqui a parte Do estacionamento A loja acabou Acabou A loja foi Completamente Destruída Pelo fogo A van Aqui de Vitória Da conquista Infelizmente É Cena de destruição né Uma cena de destruição E E a loja Que é acabada Consumida Pelo fogo Aqui Claro Em relação Ao atacadão A proporção é menor Né Proporção é menor Em relação ao atacadão Ferro retorcido Muita fumaça 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 E a loja E a loja Acabada Aqui você confere Tudo no blog Do Sena Lá em nosso site Tem tudo Todos os detalhes Nosso site É blog Do Sena Ponto com Ponto bem Lembrando que Essa loja Parece que é no material PVC Muita coisa na rua Muito resto de material Na rua Avenida Juracir Magalhães Interditada Em dois sentidos Tanto Quem vai para o shopping Que está voltando Do shopping Ali é o posto de gasolina Graças a Deus Nada atingiu o posto Né Mais incêndio Está consumindo A loja 100% Ferro retorcido Virou a loja Viu A van De vitória Da conquista Totalmente Destruída E consumida Pelo fogo Restando apenas Na estátua Da liberdade Não há relatos De feridos Não há relatos De feridos De funcionários Feridos Neste acidente Bombeiros trabalhando Parece que o fogo Deu uma baixada A bandeira do Brasil Ali ó E a estátua da liberdade A loja foi integralmente Consumida Destruída Pelo fogo A van Aqui de conquista Foram três grandes incêndios Aqui em conquista Em um ano Né O atacadão O A van da cidade E agora A E agora o E agora o A van Cidade aqui Destruída Totalmente Destruída Pelo fogo Aqui na cidade A van Aqui polícia militar Rondés Vem na assistência Terceira empresa Que pega fogo Na cidade De Menos de Humano E aí E aí E aí E aí E aí E aí Não há sinal de feridos Não há notícias de feridos Bombeiro Chegando, saindo E a loja Completamente destruída Não restou nada da loja Havan Aqui de Jardim Cristo Na Juracy Magalhães A loja está completamente Destruída pelo fogo Vamos sair aqui Você pode acompanhar tudo no site Blog do Sena.com.br Blog mais acessado de conquista Blog do Sena.com.br Vocês podem seguir Ou então entrar em nosso site Diretamente .com.br Blog do Sena Estamos saindo A loja destruiu Viu? Destruiu Não tem nada O fogo está um pouco Controlado Mas a loja está Destruída Virou ferro retorcido a loja A loja está Da Acho muito A loja está A loja está Onfa Não tem nada Não tem nada Obrigado.